Vamos de arroz com piqui, então cozinhamos o piqui separado do arroz um pouco d'água e um pouco de sal, quando secar a água é só emendar um pouco mais e virar o piqui de vez em quando, em alguns minutos está cozido o piqui e a água vai secando um pouco mais, para inteirar os 10 minutos mais ou menos que precisa para cozinhar o piqui e aqui do lado está fritando a bicuda que eu peguei de cedo que vai estar no outro vídeo Passados 10 minutos, um pouco antes da água do piqui secar, você entra com o arroz e você faz da maneira que você gosta, quem gosta do arroz mais solto, mais seco, não importa, é só pôr junto do piqui e misturar, desligar o fogo e aí está, tanto o arroz com piqui, como o arroz branco para quem quiser, quem não gosta de piqui. Agora é só esperar meu peixe ficar pronto.